Fala galera, beleza? Seguinte, hoje a gente vai trazer um vídeo totalmente diferente daqueles que a gente tem publicado aqui na nossa página. Hoje a gente vai dar dicas do Rei do Pitaco para a Copa do Brasil, então a gente vai trazer muita informação aqui bem legal, bastante interessante pra ajudar vocês aí a mandarem bem, a faturarem uma grana dentro do Fantasy Game Desligas de Tiro Curto, tá? Pra você que ainda não conhece o Rei do Pitaco, você que não tem aí instalado no seu celular, no seu tablet, clica aqui no link da descrição do vídeo que tem um link direto pra você poder fazer o download, tá? Então vamos lá, começando aqui algumas notícias aqui sobre os jogos da Copa do Brasil. Vamos começar aqui falando sobre Santos e Ceará, esse primeiro jogo aqui da Copa do Brasil. O Santos, que é o sexto colocado dentro do Campeonato Brasileiro, tem um quinto melhor ataque da competição, 24 gols em 18 jogos. O Santos venceu o Ceará já no Campeonato Brasileiro por 2x0 fora de casa, né? E tem um cão como grande destaque na sua equipe. O Marinho já tem 11 gols em 15 jogos. Já o Ceará é o quarto pior visitante do Campeonato Brasileiro. Tem apenas uma vitória e cinco derrotas, além de dois empates. Marcou nove gols e sofreu 15 gols dentro do Campeonato Brasileiro e vem de cinco jogos sem vitória fora de casa. São três derrotas e dois empates. Nessa sequência, o Ceará só não levou gol do pior ataque do Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Paranaense. Para esse jogo, o Santos vai sem o Alisson, que é a principal dúvida, né? Ele levou uma pancada no jogo contra o Fluminense. Já o Ceará vem com diversos desfalques. Matheus Gonçalves, Rafael Sobbs, Leandro Carvalho. Os únicos que têm disponíveis ali mesmo são o Rick e o Léo Chu. Fora isso, o Kleber e o Saldo já jogaram por outras equipes. O Rodrigão não pode jogar por conta de contrato, né? O Santos não liberou o Rodrigão para jogar contra o Ceará pela Copa do Brasil. E o Felipe Viseu ainda não foi regularizado no BID. Então ele não pode fazer sua estreia na Copa do Brasil contra o Santos. Vamos lá então agora falar de Juventude e Grêmio. Grêmio e Juventude, na verdade, né? Clássico local de muita tradição, de muita história. O Grêmio vem de três jogos invictos no Campeonato Brasileiro. Os últimos três jogos são duas vitórias e um empate. Cinco gols marcados e dois gols sofridos. É uma equipe que está bem burocrática, com diversos problemas aí, principalmente na hora de marcar gols. Então o Grêmio tem sido bastante criticado. O elenco está reduzido. O Renato Caucho está falando direto isso. São jogos atrás de jogos. Não tem tempo para treinar. E o PP tem sido o principal jogador nessa sequência de jogos aí do Grêmio. Ele foi poupado. Ele jogou apenas 45 minutos contra o Atlético Paranaense. E é o principal nome dessa equipe no jogo contra o Juventude Clássico local. O Juventude é o melhor ataque da Série B. São 26 gols marcados em 18 jogos. E vem de três jogos sem derrotas dentro da competição. Porém, nos últimos seis jogos, a equipe empatou com o Cruzeiro e perdeu o Clássico local para o Brasil de Pelotas. Porém, o Juventude vem muito bem. É uma sequência muito boa dentro da Série B. Para esse jogo, o Grêmio ainda não pode contar com o Alisson lesionado, o Matheus Henrique, que está com Covid. Além de Robinho e Luiz Fernando, pois jogaram por outras equipes dentro da Copa do Brasil. Já o Juventude fica com desfalques aí, como o Wellington, o Samuel Santos e o Igor e o Belusso. Esses dois estão com Covid, então eles são desfalques para essa partida. É um jogo bastante interessante para a gente poder ficar de olho. Botafogo e Cuiabá. Esse jogo aqui é bastante interessante. É um jogo que, se as duas equipes estivessem com seus elencos completos, seria um jogo bastante interessante para a gente poder até assistir mesmo. Que é um jogo bem legal. Mas, infelizmente, eu vou comentar aqui o porquê. Tem alguns problemas aí para os dois lados, para as duas equipes. O Botafogo é o 16º no Campeonato Brasileiro. O time que mais empatou na competição. 10 em 17 jogos. E tem o 4º pior ataque do Campeonato Brasileiro. 17 gols marcados. É praticamente um gol por jogo. Em vez de 3 jogos sem derrotas, com o mandante. Então, a equipe, depois que demitiu o Paulo Tuori, parece que está começando a se recuperar aos poucos dentro da competição. Já o Cuiabá é a grande sensação da Série B em 2020. É o 3º, está em 3º lugar. Tem o 2º melhor ataque e a 4ª melhor defesa da Série B. E, porém, fora de casa, vem de 4 jogos sem vitórias. Mas a equipe vem se destacando, vem chamando bastante atenção dentro da 2ª divisão do futebol brasileiro. O Botafogo vem ser um gatito e o Calu desfalques. Além disso, o Jusel Edson, que não pode atuar porque já jogou pelo Atlético Mineiro. Já o Cuiabá vem com muitos desfalques para essa partida. São 10 desfalques. Muita gente está de fora aí. O técnico do Cuiabá está praticamente quebrando a cabeça para definir quem ele vai colocar a campo. Pelas notícias que eu apurei, ele ainda não chegou em uma conclusão. E tem diversas posições ali que ele nem tem reservas diretas para poder colocar para este jogo. O principal desfalque do Cuiabá é o Meia Gava. Ele é o Meia que tem o melhor aproveitamento de finalizações na Série B. Rafael Gava é o volante que joga ali pela esquerda. Apesar de ser volante, ele já tem 3 gols e 1 assistência. Uma média de quase 2 desarmes por jogo. É um Meia que participa muito do jogo do Cuiabá. E é um cara que vai fazer muita falta para esse duelo contra o Botafogo. Atlético Paranaense e Flamengo. Um jogo bem interessante aí. Porque as duas equipes aí vivem momentos totalmente opostos dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o Atlético Paranaense é o terceiro pior time do Campeonato Brasileiro. Está no Z4, 8 jogos sem vitórias. É o segundo time com mais derrotas do Campeonato Brasileiro. E tem o pior ataque. Apenas 13 gols em 17 jogos. Nos últimos 5 jogos, são 6 gols prós e 12 gols contra. É muita coisa. E só nesses últimos 5 jogos, a equipe levou 5 gols de centroavante. E cedeu 12 finalizações. Então, é um ataque que Paranaense vem muito mal, muito mal mesmo. Já o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, junto com o Inter. Tem o terceiro melhor ataque com... Desculpa, tem o melhor ataque com 32 gols marcados. Tem mais vitórias... E é o time que tem mais vitórias dentro do Campeonato Brasileiro, junto com o Atlético Mineiro e o Internacional. Total de 10 vitórias. Além disso, o Mengão vende 11 jogos invictos. Agora, vamos falar do Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, junto com o Internacional. Tem o melhor ataque da competição, com 32 gols. Tem mais vitórias dentro do Campeonato Brasileiro, junto com o Inter e o Atlético Mineiro. 10 no total. E vende 11 jogos invictos. É uma sequência muito boa, uma sequência muito grande da equipe nessa temporada. O Atlético Paranaense vem com desfalques importantes para essa partida. Vem sem Jorginho e Renato Kaiser. Depois já jogaram dentro da Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense. Além disso, Pedro Henrique virou dúvida novamente para esse jogo contra o Flamengo. Já o Flamengo conta com o retorno de Diego Alves e Bruno Henrique, que voltaram a ficar disponíveis para este jogo. Porém, a Rascaeta, Diego e Gabigol ainda permanecem de fora para esse duelo contra o Atlético Paranaense, válido pela Copa do Brasil. Outro jogo bastante interessante para a gente ficar de olho é Atlético Goianiense e Internacional. O Atlético Goianiense é o segundo pior mandante dentro do Campeonato Brasileiro. São apenas duas vitórias, quatro empates e três derrotas. A equipe tem 12 gols próximos e 14 gols contra. Já como visitante, é um contraste muito grande, pois a equipe do Atlético Goianiense é a quinta melhor visitante dentro do Campeonato Brasileiro. Em destaque, venceu o Santos, Bahia e Vasco fora de casa. E no duelo contra o Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro, perdeu por 3x0 logo no começo do Brasileirão, o jogo que foi lá no Beira Rio. Já o Internacional, junto com o Flamengo, é o líder do Campeonato Brasileiro. É o segundo melhor mandante, o terceiro melhor visitante e vende 7 jogos seguidos sem derrota dentro do Campeonato Brasileiro. Além disso, a terceira melhor defesa com apenas 15 gols sofridos em 18 jogos. O Internacional viveu uma fase excelente, voltou a jogar bem dentro do Campeonato Brasileiro após dar uma pequena oscilada. O Atlético Goianiense tem 6 desfocos confirmados até o momento para este jogo contra o Inter. Vencem o lateral Dudu, Nathanael e Gustavo Ferrares. Ambos são jogadores que pertencem ao Internacional e a equipe colorada não liberou para poder jogar neste jogo válido pela Copa do Brasil. Além disso, o Atlético Goianiense também não pode contar com Arnaldo Everton Verip e o atacante Zé Roberto, porque já jogaram por outras equipes. Já o Internacional sofreu uma baixa muito importante que vai fazer falta até o final da temporada. Bosquira está fora porque teve uma lesão no joelho, rompeu o ligamento e não atua mais nesta temporada pelo Internacional. Vai fazer muita falta para o time de Eduardo Cudê. Outro jogo também bastante interessante para a gente poder ficar de olho é Red Bull e Palmeiras. O Red Bull pela primeira vez conseguiu as duas vitórias seguidas dentro do Campeonato Brasileiro. E detalhe, os dois jogos foram sem sofrer gols. O Red Bull como mandante tem a oitava melhor campanha dentro do Campeonato Brasileiro. São quatro vitórias, dois empates e três derrotas. A equipe já marcou 13 gols no Campeonato Brasileiro e sofreu 10. Contra o Palmeiras, a equipe jogou por duas vezes nesta temporada. Venceu e perdeu pelo mesmo placar de 2x1. Já o Palmeiras, mesmo após quatro derrotas seguidas, ele tem a segunda melhor campanha como visitante dentro do Campeonato Brasileiro. São quatro vitórias, três empates e duas derrotas. A equipe Alves Verde já marcou 12 gols e sofreu 8 dentro do Campeonato Brasileiro, jogando como visitante. Pelo lado do Red Bull, o grande desfalque aí pode ser Bruno Tubarão, que saiu logo no começo do jogo, nessa última rodada pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Palmeiras, Rony virou dúvida. Ainda não temos notícia do porquê que ele virou dúvida, mas até o momento ele é a primeira baixa aí. Primeiro nome que aparece como dúvida, para falar a verdade, para esse jogo contra o Red Bull fora de casa. O primeiro jogo pálido pela Copa do Brasil. E para fechar esse último jogo aí na Copa do Brasil, Corinthians e América Mineiro, duas equipes aí, bastante interessantes para a gente poder analisar. O Corinthians é o 13º colocado dentro do Campeonato Brasileiro, desde que o Wagner Mancini assumiu a equipe. São três jogos, duas vitórias e uma derrota. Essa derrota foi aquela de 5x1 para o Flamengo, uma diferença muito grande técnica das duas equipes. Porém, o Corinthians venceu os dois últimos jogos, contra o Atlético Paranaense e Vasco. A equipe marcou quatro gols e sofreu seis nos últimos três jogos. Fora isso, o Corinthians é o terceiro pior mandante dentro do Campeonato Brasileiro. Em 11 jogos, são 11 gols marcados e 14 gols sofridos. A equipe não, no geral, não vem bem dentro do Campeonato Brasileiro. Já o América Mineiro, a equipe do Lisca Doido, é o vice-líder da Série B, vem fazendo uma campanha fantástica. E tem a melhor defesa como visitante no Campeonato Brasileiro. Prestem muito atenção nesses números. São apenas quatro gols sofridos em oito jogos. Como visitante, o América Mineiro tem cinco vitórias, três empates e uma derrota. Derrota para o Sampaio Corrêa dentro da Série B. Então, é uma equipe que vem muito bem, principalmente jogando fora de casa. Desfalques do Corinthians, Fábio Santos, Oteri, Gustavo Montuã e Gustavo Mosquito não podem jogar porque já jogaram por outras equipes. Já Lucas, Piton e Jô podem retornar à equipe. Já a equipe do América Mineiro tem três grandes desfalques aí, principalmente o Zagreo Bauerman, que não vai poder jogar, além de Arthur e Lohan. Então, são desfalques já confirmados pelo time do América Mineiro, que conta com o lateral João Paulo, que foi campeão na Copa do Brasil pelo Flamengo e pelo Palmeiras. Então, galera, isso aqui foi um breve resumo dos jogos da Copa do Brasil que nós vamos ter. Eu trouxe aqui alguns dados, alguns números, algumas informações para vocês poderem ficar de olho e entender mais ou menos como está a atual situação das equipes no Campeonato Brasileiro. Equipes interessantes para a gente poder apostar dentro do Rio de Pitaco. Eu poderia falar, por exemplo, no sistema ofensivo do Santos, um sistema que dentro de casa tem feito bastante diferença. O Grêmio, mesmo com vários desfalques, acho que vale a pena a gente dar uma olhada, principalmente no setor ofensivo, mas olhando para o PP, talvez setor defensivo ali, olhando para a dupla de Zaga, Jeromel e Kahneman, acho que é uma dupla bastante interessante. Já pelo lado do Botafogo, olho com muito bons olhos, também uma equipe muito favorita para segurar a SG, olhando que o adversário vem com 10 desfalques confirmados até o momento para esse primeiro jogo da Copa do Brasil. Pedro Raul pode ser uma boa opção. Canu e Beneveruto podem ser boas opções de zagueiro para você poder ficar de olho. Flamengo, Atlético Paranense, olho com muitos bons olhos ali. Pedro, Everton Ribeiro, se o Gerson for jogar um pouquinho mais à frente, como jogou contra o Inter nessa última rodada, Natan, Isla, podem ser bons nomes. Atlético Goianiense e Internacional, a gente tem que ver quem com o Inter vai levar a campo, mas Thiago Galhardo pode ser uma boa, Abel pode ser uma boa, Heitor, lateral direito, também pode ser uma boa, além do Patrick para jogar ali pela ponta esquerda, também podem ser boas opções para esse jogo. Bragantino e Palmeiras, eu vejo um jogo bastante equilibrado, difícil apontar uma equipe aí favorita a SG, também para a parte ofensiva. Palmeiras, ofensivamente, não tem produzido muito bem, mesmo vencendo por 3 a 0, Atlético Goianiense fora de casa. O Bragantino conquistou duas ótimas vitórias no Campeonato Brasileiro, porém, é uma equipe que ainda está devendo um pouquinho ofensivamente. Já Corinthians e América Mineira, um jogo bastante equilibrado, não parece, até porque o América Mineiro é uma equipe que vem jogando muito bem a Série B, e o Corinthians ainda está naquele processo de remontagem, o Wagner Messina ainda tem muita coisa para poder arrumar. Então, SG que eu consigo ver aqui, para a gente poder apostar nessa rodada, eu vejo que o Grêmio pode ser boa opção, Botafogo é uma boa opção, Flamengo, mesmo fora de casa, pode ser uma boa opção, o Internacional também. Corinthians e América Mineiro, parece que vai ser um jogo de 0 a 0, olhando assim por cima. O Santos e o Ceará, pode ser também uma boa, mas o Ceará, mesmo com alguns esforques, principalmente no seu setor de ataque, não dá para confiar muito, é um jogo bastante interessante também, acho que é um jogo de gols para essa rodada. Apostando em ataque, eu vejo o Grêmio, como eu comentei, o PP e o Botafogo, principalmente com o Pedro Raul, Flamengo Nesfala, setor ofensivo, melhor ataque do Campeonato Brasileiro, o Internacional também, são bons nomes para a gente poder ficar de olho nessa rodada da Copa do Brasil. Bem, agora eu estou aqui com o meu campinho do Rei do Pitaco aberto, vamos montar aqui um time, um time base aqui, para a gente poder apostar dentro do Rei do Pitaco, vamos montar uma prévia de um time, porque as notícias ainda vão começar a surgir, mais notícias ainda amanhã, durante toda essa terça-feira, vale a pena lembrar que o mercado do Rei do Pitaco, para a Copa do Brasil, fecha às 9h20 da noite, então até a noite vai pintar muita notícia, muita informação para a gente, mas dá para montar um time base aí, um time bastante interessante, para a gente poder jogar e brincar, e até mesmo faturar uma grana dentro do Rei do Pitaco. Eu vou começar escalando o meu time aqui, pelo setor de ataque, vamos aqui, esperar carregar o aplicativo, está um pouquinho lento, bora lá então, o Marinho, não tem nem o que falar, acho que nesse duelo contra o Ceará, vai ser um grande destaque nessa rodada, o Pedro, pela fase espetacular que ele está vivendo, o Bruno Henrique, ainda não está confirmado para esse jogo, ele deve ser relacionado, mas é uma boa opção também, para essa rodada, o Pepe também é uma ótima opção, o jogo contra o Juventude, é um ótimo jogador, que vem pontuando muito bem no Cartola FC, para quem joga, para quem acompanha, está vendo que ele está pontuando muito bem, seja dentro de casa, seja fora de casa, eu vou colocar aqui o Pedro Raul, apostando mais na deficiência, que o Cuiabá vai ter nesse jogo, mais de 10 esfalques, até o momento confirmado para essa rodada. O atacante de reserva, eu vou colocar aqui o Bruno Henrique, até esse momento, eu vou deixar ele aqui, confirmado no nosso banquinho de reservas, caso aconteça aí, de algum dos nossos três atacantes, não poderem jogar, está ele aí, no banco de reservas, ou então amanhã mesmo, durante toda essa terça-feira, eu posso colocar ele a qualquer momento, no lugar do Pedro, caso ele não jogue, ou então até mesmo no lugar do Pedro Raul. Vamos montar aqui, nosso meio campo aqui, boas opções nós temos, para essa rodada na Copa do Brasil, ótimos nomes. Vou colocar o Chão Galhardo, cara, não preciso nem falar, tireiro do Campeonato Brasileiro, o cara tem feito gol de tudo quanto é jeito, principal jogador do Internacional, dentro do Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Atlético Goianiense, com pelo menos 6 esfalques, até o momento. Everton Ribeiro, não tem como não colocar, o Atlético Paranaense aí, tem levado alguns gols, e assistências de meia, jogando principalmente dentro de casa, Everton Ribeiro, sem o Bruno Henrique, sem o Arrascaeta, tem sido a peça fundamental na parte de criação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Vina, o Santos tem dado muito espaço para meias ali, dentro do Campeonato Brasileiro, para finalização, para desarme, e o Vina, pela fase dele, não tem nem muito o que falar. O cara está voando, está jogando muito. Deixa eu pegar outros meias aqui, que a gente pode comentar, a gente pode falar bastante aqui. Caio Alexandre, pode ser uma boa. Aqui o Dalberto, meio do Juventude, você que está pensando em um jogador fora da caixa, pode ser uma boa opção, um ponta esquerda ali, que tem já bons números dentro da Série B, eu tenho até anotado aqui para comentar com vocês, são quatro gols e duas assistências, é o cara que mais finaliza para gol, o sexto, o segundo é o sexto jogador que mais finaliza para gol dentro da Série B, é um jogador bastante interessante. É você que pensa em desarmes, tem o Raul do Red Bull Bragantino, quer pontuar com um jogador como esse. O Casares, um jogador bastante interessante que dentro daquilo que o Wagner Mancini quer, um meia bem próximo dos atacantes, pode ser uma boa opção para essa rodada. O Gerson, eu gostei muito dele no Flamengo Internacional, o cara que foi muito bem. Se não me engano, ele sofreu seis faltas nesse duelo contra o Internacional, jogando fora de casa, ele foi muito bem. Xavier, pode ser uma boa opção para meia, para desarme, você que gosta de jogadores para desarmar dentro do Fantasy Game, pode ser uma boa opção. O Claudinho pode ser uma boa opção caso o Lucas Evangelista não jogue, porque ele vai jogar um pouco mais avançado. Outras boas opções aqui de meia, eu vejo, por exemplo, o Patrick. O Patrick, eu acho que pode jogar bem nessa rodada, eu vou colocar ele aqui no nosso banquinho até o momento. o Patrick vai jogar ali pela ponta esquerda, o Atlético Aniense venceu o Dudu, que vem cedendo muitos pontos ali para quem joga naquela região dentro do Campeonato Brasileiro, o reserva dele não é tão bom. Vamos para a defesa aqui, laterais. Temos boas opções de laterais aqui para essa rodada dentro do Rei do Pitaco. Deixa eu só ordenar aqui por média, já está aqui ordenado por média. Temos o Vitor Luiz, lateral do Botafogo, para quem está jogando no cartão da UFC tem visto que ele tem pontuado muito bem com desfalques, é o cara da bola parada, se tem pênalti, ele é o cara que cobra pênalti, volta próximo do gol, ele é o cara que está batendo, então é uma ótima opção para essa rodada, acredita ainda mais que o Botafogo deve se insegurar o USG. Lateral do América é o João Paulo, como comentei, é um cara muito experiente, já ganhou a Copa do Brasil pelo Flamengo, pelo Palmeiras, é um cara que é um dos principais jogadores do América Mineiro dentro da Série B. Felipe Luiz do Flamengo pode ser uma ótima opção também para essa rodada, para quem assistiu o Inter e o Flamengo viu o quanto que ele participou das jogadas ofensivas, é um lateral bastante interessante que sobe muito o ataque, o Atlético Paranaense tem dado muito espaço pelo lado direito da sua zaga, o lado esquerdo do Flamengo pode ser uma boa, eu vou colocar o Heitor aqui porque é um lateral muito interessante que tem participado muito nas jogadas ofensivas do Internacional, está pontuando também muito bem com o Desarmes, então é um lateral bastante interessante para a gente poder ficar de olho não só aqui no Rei do Pitaco, mas também no Cartola FC. Tem o Isa também um lateral que nossa ofensivamente o cara produz muito para a Fantasy Game, o Diogo Barbosa é um lateral que pontuou também muito bem com o Desarme, cadê aqui, o Vinha do Palmeiras pode ser uma boa também para Desarme, o Felipe Jonathan ficou um pé um pouquinho atrás até porque dentro de casa jogando como mandante pelo Santos, ele não tem pontuado tão bem no Cartola FC, está jogando melhor como visitante, mas eu vou dar uma segurada até o momento. Então o nosso lateral reserva, opa, não foi aqui, vai ser o Isla, lateral do Flamengo até o momento. Acho que o Flamengo além de segurar o SG, eu acho que ele vai fazer uma boa pontuação com os scouts ofensivos principalmente nessa rodada do Rei do Pitaco. Nossa dupla de zaga aqui, cara, tem zagueiros bastante interessantes para a gente poder escalar nessa rodada do Rei do Pitaco. O Rafael Forster é um zagueiro que está jogando de volante, pode ser uma boa opção dentro do Rei do Pitaco na Copa do Brasil. Tudo bem que não são jogos de adversários do mesmo nível, mas ele está com uma média muito alta, pode ser uma boa. Gosto muito do zagueiro Marcelo Beneveruto, o cara que está pontuando muito bem com o desarme, também está sendo uma peça na parte ofensiva bastante interessante, está finalizando, pode ser uma boa opção. O Canu também, do zagueiro do Botafogo, pode ser uma boa opção para essa rodada. Natan do Flamengo, zagueiro que comete pouquíssimas faltas, dificilmente é driblado pelos adversários jogando no Campeonato Brasileiro. Pedro Geromel, o mito, não preciso nem falar, é uma boa opção para essa rodada. Victor Cuesta também é uma boa opção para essa rodada. Lembrando que o critério de desarme e interceptação do Rei do Pitaco é o mesmo do Cartório FC, porém, aqui o critério do Rei do Pitaco não é tão rigoroso quanto o do Cartório FC. Cadê? Aqui tinha outro zagueiro, agora virou dúvida, estava comprovável aqui, mas a gente vai colocar Victor Cuesta até o momento, acho que o Internacional deve segurar o SG dentro de casa, desculpa, fora de casa contra o Atlético Goianiense e entre Marcelo Benevenuto e Canu, pelo que eu analisei, acho que o Marcelo Benevenuto tem chance de pontuar bem nessa rodada. Já goleiro, gente, goleiro aqui, eu tenho alguns nomes bastante interessantes para a gente poder ficar de olho, para a gente poder escalar, dar uma diferenciada em goleiro aqui. O Marcelo Carné é um dos dez melhores goleiros da Série B aí, um goleiro bastante interessante, tem um número interessante de SG, tem até anotado aqui para vocês verem. Cadê aqui? Marcelo Carné. Cara, ele já defendeu um pênalti de duas cobranças, tem uma média de três defesas simples por jogo, pode ser uma boa opção. O Fernando Pras pode ser uma boa opção também, pensando em defesa simples, que é diferente de Cartório FC, que é defesa difícil. O Jean tem um pé um pouco atrás, pelo que as últimas atuações dele dentro do Cartório FC eu não gostei tanto. A gente vai apostar nessa rodada no goleiro Matheus Cavacchioli, que é o nono melhor goleiro da Série B aí, do goleiro da América Mineira, eu acho que ele vai fazer algumas... O Vanderlei do Grêmio, acho que pode ser uma boa para defesa simples para essa rodada dentro do Redupitaco. O Diego Cavalieri pode ser uma opção de goleiro aí, principalmente pensando em SG, acho que ele não vai ser tão exigido. O Santos, o Atlético Paranaense, tem um pé um pouco atrás ali, porque o Atlético Paranaense não vem tão bem, o Flamengo tem um índice de finalização, de acerto e finalização muito alto, então, acho que não é uma boa para essa rodada. Tem o João Carlos, goleiro do Cuiabá, que é uma boa opção de goleiro, é o quarto melhor goleiro com defesa simples dentro da Série B, 54 defesas, uma média de quase que 3 defesas por jogo, aí já tem 7 SG's em 17 jogos, eu acho que o goleiro do Cuiabá pode ser uma boa para essa rodada, pensando principalmente em defesa simples. Mas eu estou na dúvida aqui entre ele e um outro goleiro também da Série B, que é o Matheus Cavicchioli. Estou na dúvida de qual goleiro que eu escolho aí. Ambos têm média de 3 defesas simples por jogo, tem um número aí de 6 e 7 SG's por jogo, eu acho que eu vou de Matheus nessa rodada, tá, do Rio do Pitaco. Faltou aqui o nosso zagueiro, reserva, acabei esquecendo, o Calnatan, a princípio, zagueiro do Flamengo, acho que o Flamengo deve segurar o SG fora de casa. E técnico, cara, vou colocar o técnico mais baratinho aqui, porque eu quero pontuar com os jogadores de linha principalmente. Deixa eu pegar aqui os técnicos, vamos ver qual as melhores opções de técnico que a gente pode escalar nessa rodada aqui. Vamos lá, técnico, deixa eu dar uma olhada, acho que dá pra colocar o Torren, ou o Cudê, acho que eu vou colocar o Torren pela fase que o Flamengo tá vivendo dentro do Campeonato Brasileiro. Então, esse aqui é uma prévia do nosso time aqui pra um Rio do Pitaco, tá? Então, o goleiro Matheus Cavicchiori, o goleiro do América Mineiro, um goleiro que já tem 6 SG's em 17 jogos dentro da Série B, o América Mineiro tem uma das melhores defesas dentro da competição, principalmente jogando como visitante. Qualquer o Heitor, lateral direito do Internacional, lateral bastante ofensivo, já tem bastante finalização, tá pontuando bem com o desarme dentro do Campeonato Brasileiro. Vitor Cuesta pensando ali principalmente no SG do Internacional fora de casa, também pontuar com o SG. Você também pode pensar em fechar uma zaga do Botafogo, pode ser uma boa, uma zaga do Inter, uma zaga do Flamengo, pode ser uma boa. Marcelo Benevenuto e Vitor Cuesta pensando em SG, ainda mais Marcelo Benevenuto que tem um bom número de finalizações pra gol, principalmente em lances de bola parada. O Vitor Luiz é o cara da bola parada, o cara de pênalti, o cara que finaliza, desarma, tá vindo muito bem dentro do Campeonato Brasileiro. No meio-campo a gente vai deixar a gualhar, dispensa comentários, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tudo que o cara tá vendo uma fase iluminada, não tem porquê você não colocar ele nessa rodada dentro do Rio do Pitaco na Copa do Brasil. Everton Ribeiro, um meia que, cara, tá desequilibrando, tá jogando muito bem, principalmente sem o Arrascaeta, até mesmo sem o Bruno Henrique, ele tá jogando muito bem. O Vina, meia do Ceará, eu acho que ele pode fazer uma boa pontuação contra o Santos fora de casa, o cara que tem participação direta em 40% dos gols do Ceará na temporada, ou seja, quase 50% dos gols do Ceará nasceram dos pés dele e teve participação. Eu, a princípio, tô colocando o Pedro Raul, apostando muito porque o Cuiabá vem com mais de 10 esfalques pra esse jogo contra o Botafogo fora de casa, eu acho que ele pode fazer, pode surpreender, é um diferencial até o momento da nossa equipe aqui. Pedro, atacante do Flamengo, dispensa comentários, o cara tá muito iluminado, assim como, por exemplo, o Thiago Galhardo e o Marinho também que dispensa comentários, tá? Então é isso, galera, fiz aqui uma rápida análise dos jogos da Copa do Brasil pro Rei do Pitaco, montei uma prévia de time aqui que eu devo confirmar amanhã. Pra você que não segue a gente no Instagram, segue o link que tá aqui na descrição do vídeo, tá? E aí amanhã eu vou postar esse time aqui atualizado que a gente vai postar dentro do Rei do Pitaco. Se você gostou desse vídeo aqui, não deixa só o like, mas comenta também que se vocês gostaram, esse vídeo foi bastante produtivo pra vocês, eu posso fazer mais outros vídeos como esse, não só pra Copa do Brasil, mas também pra Libertadores e outras competições dentro do Rei do Pitaco. O que são ligas de tiro curto? São aquelas ligas que vencem quem faz a maior pontuação da rodada, você não precisa se preocupar com valorização e outras coisas mais, você só precisa ser o maior pontuador da rodada, então tá na lista dos maiores pontuadores da rodada. Isso são ligas de tiro curto, diferentes ligas clássicas, como a gente vê, por exemplo, no Cartola FC que duram aí 38 rodadas. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like e comenta aqui embaixo que a gente pode fazer outros vídeos como esse aqui pra o Fantasy Game Rei do Pitaco, beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui e fique ligado, ative também as notificações aí pra você ser sempre notificado de novos vídeos que a gente subir aqui no nosso canal, beleza? Tamo junto, galera, boa sorte no Rei do Pitaco, dentro da Copa do Brasil nessa rodada aí, tamo junto. É nóis! Tchau, tchau!